Nesta terceira parte do vídeo Vista Parcial de Apucarana, estou fazendo tomadas da parte Norte, ou melhor, parte Sul. Essa daqui é a Rua Doutor Oswaldo Cruz, uma das mais importantes de Apucarana. Reafirmo que este vídeo está sendo gravado da ACIA, do prédio, ou melhor, aqui agora SPC. Do outro lado, na primeira parte, sim, foi da ACIA, Associação Comercial de Apucarana. Mais uma vez o Lago Jaboti. Voltando mais um pouco. Jardim Dourado, lá no morro. Muitas áreas verdes. Lá no fundo, é o Colégio Estadual Nilo Cairo, o seu ginásio de esportes, na realidade. Agora sim, dando zoom, o prédio do Nilo Cairo. Mais uma vez, Avenida, ou melhor, Rua Doutor Oswaldo Cruz. Isto é Apucarana.